Música Na Inter eu gosto de praticamente tudo, principalmente no fato da universidade porque como eu tenho quatro projetos, eu tenho dois projetos de pesquisa, um projeto de ensino, um projeto de extensão é uma coisa que eu não ia ter em outro lugar. Eu me divirto e eu já estou indo muito duro. Eu acho que é essa liberdade que a gente tem, de saber se a gente pode ir, aonde pode ir, que a gente é quem escolhe, não tem ninguém impondo limites. Eu gosto que na ITEV, além de que a gente está dentro da sala de aula, a gente tem a parte prática, que no laboratório não é só a teoria, a gente vê a teoria e depois tem a oportunidade de ver na prática. E além das coisas culturais, que na ITEV tem o teatro, tem o coro, foi o primeiro ano a fazer oficina de artes, modelagem... Música Música